Menino O mar vem lavar pé de menino, vem brincar no mar, o mar vem lavar pé de menino. Viva São Pedro Pescador! A festa de São Pedro Pescador, esse ano, na 92ª edição, é a maior festa da cidade. A concepção artística da festa foi pensada com clima junino esse ano. É uma tradição de Ubatuba, são 92 anos de festa. Esse ano a gente pensou que a cultura tradicional tinha que estar inserida em transversalidade com toda a festa. E essa casinha está linda, está muito linda. E agora quero ouvir o som. A parte cultural foi fortalecida com os grupos no palco principal. Então a gente quis dar atenção aos grupos tradicionais no palco. A festa atualmente tem danças típicas, como o fandango. E essa festa, ela junta cultura, a história da cidade e todas as tradições. Tem corrida de canoa, tem barcos, cortejo de barcos. O povo daqui se sente uma felicidade tão grande dentro da gente quando a gente está fazendo essa competição, que não tem coisa para tirar de nós isso daqui. Música A gente varra bem, eu nunca corria, né? Aí eu vim com eles, gostei e sempre estou participando. Música Os pescadores são a parte principal da festa, né? Sem eles a festa não haveria. Essa é uma parte essencial. A origem da festa, há 92 anos atrás, foi exatamente para poder agradecer a boa pescaria. A comunidade protagonizando a sua história. Instrumento importantíssimo para mostrar a cultura do nosso município, do povo caissara. A gente só muito devota a ele, viu? Muito. Isso daí sem dúvida. Ele que nos protege, né? No meio do mar. Então todo ano isso é repetido com a benção dos anzóis, pedindo que o ano seja bom, que seja um ano de muito peixe, porque vai ter relação direta com a qualidade de vida de quem vive da pesca com os pescadores, né? Viva São Pedro! O pessoal que estava na cozinha, o pessoal que estava trabalhando dentro da festa, tudo família de pescadores. Então nós optamos por trazer de volta para os pescadores a barraca da Tainha, em dinamizar essa festa no sentido de engrandecer a festa, deixar ela cada vez mais bonita. É um concurso de Miss, propriamente dito. É um concurso, a Miss dos Pescadores, o nome fala por si. Além da beleza, ela vai simbolizar também a união, a cumplicidade, a parceria que os pescadores têm um com os outros. A cidade se enxerga cada vez mais nessa festa e ela também possa ser cada vez mais uma referência regional. Música Música Quando o assunto é assim Nossa alegria vai continuar crescendo Nossa poesia vai continuar crescendo A gente tem uma releitura também com o grupo Cantamar e com Concertada que são grupos mais contemporâneos que trazem também essa nova parte da cultura caissara Foi de coxa, saiu do mar O povo pediu pro mundo arregrar Todo mundo viu quando o povo saiu Um povo sem memória é um povo sem cultura Se não conseguir resgatar a memória do passado lá atrás É montar um povo morto Tudo está inserido na minha cultura, desde meus bisavôs, avôs, meu pai, família de pescadores Então eu levo essa bandeira aí pra que a gente possa divulgar mais E através dessa divulgação respeito a nossa cultura Viva São Pedro o pescador 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 Porque ele merece Música